No ar, cartinhação, oferecimento Cato Supermercados, a escolha certa é aqui, em dois endereços na cidade de Indaiatuba, Tanacão Pet Shop, tudo para seu amigão, dois endereços em Valinhos e um endereço em Vinhedo, Marquinhos Tintas, Colorindo Sua Vida, dois endereços em Indaiatuba e um endereço em Itu, Cais do Porto, Empório Conveniente, em Valinhos, E distribuidor Dombrejas Express em Campinas Andando pelo Cartuado Nova Odessa, Cartinhação localizou aqui o mais novo sucesso no cartismo, como é que você chama meu amigo? Felipe E quantos anos você tem Felipe? Oito Começou cedo, hein? Você corre de kart há quanto tempo? Dois, três anos Nossa, e você gosta assim? Você vem sempre aqui? Aham Qual que é a dificuldade de correr de kart para uma criança da sua idade? As curvas é muito difícil de fazer? Tem algumas curvas que ficam meio difíceis, daí tem que improvisar É isso aí, você já bateu alguma vez assim ou não? Já É? E tem medo? Tem, mais ou menos Quem que te incentivou a correr de kart? O meu pai Ele vem sempre com você, acompanha sempre você? Às vezes Às vezes Toda vez que ele vem Legal E fala para o amigo de casa ali É mais difícil correr ali na pista ou sentar aqui na entrevista? Sentar aqui na entrevista É isso aí, legal, parabéns para você, continue se esforçando, continue treinando, você vai ter muito sucesso, tá? Depois nós vamos ver você lá na pista, tá? Uhum Galera, venha andar de kart, todo mundo aqui em Nova Odessa Você assistiu, kart em ação, oferecimento, Lima Restaurante, tradição e qualidade em Indaiatuba E Posto Trópicos Quilômetro 105 Norte na Via Ianguera em Sumaré E aí